Depois de tanta dor, o dia foi de alegria. Marcela Rocha Macedo fez 14 anos nesta terça-feira. Na camisa, a foto da adolescente e a frase pedindo força às outras duas vítimas do atentado, que também continuam internadas. A família trouxe um bolo e balões para comemorar. Como era muita gente, o parabéns foi cantado na porta do Hugo. Mauri mostrou toda a demonstração de carinho para a filha através do vídeo gravado pelo celular. Isso foi muito positivo para ela, ela ver essa manifestação de carinho e dando força para ela. Então, foi muito bom. A avó de Marcela diz que a neta está se recuperando muito bem. Um motivo a mais para festejar. Comemorar, porque Deus deu essa oportunidade dela estar com nós. E só tenho de agradecer a Deus, pela tragédia que foi, ter duas mães que não teve essa sorte de estar com os filhos. Emily estuda na mesma escola da prima. Mesmo tão pequena, conta que assim que ouviu os disparos, se preocupou com Marcela. Eu ouvi o tiro e aí eu já fiquei sem saber o que estava acontecendo. Foi a hora que os meninos desceram e eu pensei que eram só os meninos. A Lara desceu com o tiro na mão. E aí eu fiquei pensando, assim, minha prima tem que descer. Mas ela não desceu, então eu fiquei morrendo de medo dela levar um tiro. Depois que eu fiquei sabendo que ela levou um tiro, eu fiquei chorando muito. Segundo a família, a Marcela, que levou um tiro na região do abdômen e perfurou o pulmão, está reagindo bem. Ela recebeu alta ontem à tarde da UTI, foi direto para a enfermaria e já até arriscou a dar alguns passos. Agora ela está bem, conseguiu andar um pouquinho lá no corredor hoje. A mãe da adolescente que mora nos Estados Unidos chegou no sábado e desde então não sai do lado da filha. O estado de saúde de Isadora, que está na UTI do Hospital de Urgências, ainda inspira cuidados, mas é regular. Ela respira sem a ajuda de aparelhos e está consciente. Não existe previsão de alta para as duas adolescentes, mas a família de Marcela espera em breve poder comemorar a volta dela para casa. É um dia para a gente juntar a energia de toda a família, amigos, né? E levar um pouco a mais de paz para Marcela, para Isadora, para Lara, né? E torcer para que eles fiquem bons logo e voltem a espalhar sorrisos por aí, que é o que a Marcela sempre quis, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí